Olá para você de São Paulo! Este giro é para quem pretende cursar Artes Cênicas no Instituto de Artes da Unesp e precisa de uma ajudinha. O cursinho pré-vestibular Eleni Guariba está com inscrições abertas para novos alunos até o dia 8 deste mês. Ele prepara os estudantes justamente para as provas de habilidades específicas do vestibular da Unesp. As aulas serão aos sábados das 9 da manhã a 1 da tarde e começam no dia 27 de abril. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário do Google. Ele e o edital completo estão disponíveis no link aqui no post. A gente se encontra no próximo giro. Tchau!